Tá gripado, filho? Dão, boy! Fala, galera! Esses últimos dias eu tô muito gripado, galera. Mas não é aquela drip de... Ah, patinho. Não, é... Isso foi um espirro seguido de tosse e de vômito, tá? Pra você saber. Gente, eu não gosto de ficar doente. Eu acho que ninguém gosta disso, né? A gente fica indisposto, não quer fazer nada, não acha gracinha em nada. E tem casos que a gente perde até o apetite. Doença. Eu acho que a única coisa que pode dar alegria pra um doente é o fato dela poder faltar de aula ou do trabalho. Só que no meu caso nem isso dava alegria, não. Porque eu acho que todo mundo já deve ter feito isso ou ao menos pensou em fazer, que é fingir doença pra faltar de aula. Só que aqui em casa isso nunca deu certo. Porque eu tenho uma mãe que ela sempre tá o passo à frente da gente, sabe? Filha da mãe. Ou seria filha da avó? Moto. Vão respeitar os enfermos, doente? A minha mãe é tão sinistra que se ela jogasse Counter Strike, ia ser só headshot diferente. Que com certeza ela iria saber onde o oponente ia ficar antes do oponente pensar em ir pra lá. Headshot. Acho que em casa quando alguém falava que tava doente pra faltar de aula, e eu vi isso acontecer com alguns irmãos e primos meus, a minha mãe não insistia muito pro menino ir na aula não. Mas tinha uma estratégia infalível pra ensinar o pivete a não mentir mais. Mãe! Oi, filho. Mãe, eu não quero ir na aula hoje não, tô passando mal. Sério, filho? Então tá, hoje você pode ficar em casa, tá? Eu sou namorador de atriz, apesar... Minha mente voa mil... Sabe da cama por quê? É porque eu cansei de ficar na cama, mãe. Ah, então desliga a TV que não faz bem pra suas visitas não, você tá doente. Mas, mãe, a senhora acredita que eu tô me sentindo melhor? Eu acho que eu até melhorei. Ah, melhorou. Então vai estudar. Quando o suportão da escola já fechou? Eu não sei. Toma. Copie a sua matéria toda de novo. O dia todo? Não, só até tocar o sino de saída da escola. Ah, nove e meia você tem vinte minutos de recreio. Caso você queira fazer um lanche. Eu preferi ir pra escola, porque lá eu conseguia estudar menos. E só faltava de aula mesmo se eu tivesse morrendo. Enfim, eu quase nunca fico doente. E por isso eu sou o tipo de pessoa que nunca vai ao médico. Gente, tem tanto tempo que eu não vou no médico, que eu tenho até medo de precisar. E um dia o médico descobrir que eu tenho um tanto de coisa que eu não sabia. Muito bem, Lucas. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Ah, falar ruim primeiro. Bom, a notícia ruim é que a peça de Lego que você engoliu quando era criança não está mais no seu estômago. Agora ela foi pro seu pulmão. Isso é péssimo. O quê? Tá, qual que é a boa? A boa é que você está grávido de gêmeos. Eu não fico muito doente, eu acho que porque, sei lá, eu não acredito muito nas doenças. Também, velho. É cada nome que o pessoal coloca nas doenças que fica parecendo que é brincadeira. Xistose, chikungunha, zika vírus. Zika vírus. Fala que não parece que essa doença vai te roubar alguma coisa. Aí, aqui é zika vírus, responsa da quebrada, já é. Passa saúde aí, tio. Isso quando eles não colocam o nome de bicho na doença. Cara, você viu a epidemia que tá tendo aí? A gripe suína. Passa álcool gel na mão, viu, fi? Tá tendo surto da gripe do frango. Se protege. Porque a febre do ornitorrinco tá pegando geral. Ó, a gripe é do frango. Então ela é do frango. A gripe é suína. Então ela é dos porcos. O dia que sair um surto de gripe humana, vocês me avisam. Porque eu não sei se vocês repararam aqui, ó. Eu sou gente. Enfim, eu não tenho muita fé nas doenças. Só que eu acho que esse é o meu mal. Porque é quando eu desacredito da doença, é aí que ela me pega de conforça. É assim. Aí, quando alguém me perguntava se eu já tive dengue, eu falava. Que dengue, cara. Não acredito nisso, não. Isso aí, ó. Deve ser coisa do governo pra gente tirar o foco das roubalheiras deles. Uma semana depois... E semana passada eu dei um espirro. Aí alguém me perguntou. Tá gripado, Lucas? Não, cara. Que isso. Isso aqui é uma alergiazinha de nada. Eu vou tomar o adipirona pra não ter febre e passa. E olha como eu tô. Eu não sei por que isso acontece. Parece que a doença ficou ofendida que eu não acredito nela e resolve se vingar. Você não acredita que ele falou isso, mãe? Que eu não existo. Sério, sim. Ele falou que eu não existo e ele não acredita em mim, mãe. O que eu vou fazer agora? Tudo que eu sei fazer é isso. Vou virar gripe agora. Catapora, varicela, coçante e silva. Onde está a sua atitude, menina? Escuta. Mas, mãe. Sem essas, mãe. Escuta o que eu vou falar agora. Tá. Você é uma doença centenária, filha. Você não pode desanimar por causa de um descrente. Você vai levantar dessa cadeira agora e vai lá mostrar pra ele que você existe. Mostra pra ele o poder da catapora. Tá bom, mãe. Tá bom. Eu vou mostrar pra ele. Ó, já vou avisando. Essas doenças aí. Câncer, AIDS, ebola, essas doenças fatais. Eu acredito em todas, tá? Então, se for endoensar, vai endoensar lá os capetos do inferno. Longe de mim. O que? Ache! Que espirro falso, meu Deus. Que espirro falso, meu Deus.